Quero cumprimentar a TV Câmara por 20 anos de bons serviços prestados ao Brasil, ao povo brasileiro, aos parlamentares e, principalmente, abrindo este espaço democrático para que cada deputado, desde o mais antigo nesta casa, aquele que está chegando para o seu primeiro mandato, ter como transmitir a sua mensagem ao povo brasileiro, como também nos bastidores, nas comissões, sempre levando ao povo brasileiro a informação ao vivo daquilo que acontece na Câmara Federal. São 20 anos de democracia, 20 anos de vitórias e o meu abraço a toda e toda equipe da TV Câmara.